Questão de número 1 Nos conformes do Código de Trânsito Brasileiro O que é catadióptico? Letra A Aparelho destinado à medição do teor alcoólico no alveolar Letra B Luz do veículo destinada a indicar sua presença, bem como sua largura Letra C Todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com a pista própria Letra D Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização das vias e veículos Olho de gato Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Pode pausar o vídeo Letra D Dispositivo de reflexão e refração da luz Utilizando Utilizado na sinalização de vias e veículos Que é o olho de gato É o nome comum Questão 2 O condutor que deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito estará Letra A Cometendo uma infração Letra B Cometendo um crime Letra C Assumindo o risco de ser condenado Letra D Correndo o risco de ter o veículo Apreendido por 30 dias Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Cometendo uma infração Veja que está falando a questão O condutor que deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito Então ele estará cometendo uma infração Vamos à próxima questão Questão 3 De acordo com o CTB A sinalização vertical Placas É classificada pelos grupos de Letra A Restrição Circulação Ou Complementação Letra B Comunicação Infração Comunicação Ou Destinação Letra C Educação Recomendação Ou Obrigação Letra D Regulamentação Advertência Ou Indicação Vejam a questão Alternativa correta é a letra Letra D Letra D Regulamentação 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 Advertência Ou Indicação Regulamentação Aqui a questão fala de acordo com o CTB Que é o Código de Trânsito Brasileiro A sinalização vertical Que são as placas É classificada pelos grupos de E repetindo Regulamentação Advertência Ou indicação Vamos a próxima questão Questão 4 Os sinais de trânsito Classificam-se em Verticais Horizontais Dispositivos de sinalização Auxiliar E Letra A Luminosos E semáforos Letra B Semáforos E gestos Do agente de trânsito Letra C Luminosos Sonoros E gestos Do agente de trânsito E do condutor Letra D Indicativos Sonoros Semáforos E gestos Do agente de trânsito Vejam a questão Alternativa Correta É a letra Letra C Luminosos Sonoros E gestos Do agente de trânsito E do condutor Lembre-se também Que Faz parte também Do condutor Veja aqui A questão fala Os sinais de trânsito Classificam-se em Verticais Horizontais Dispositivos de sinalização Auxiliar E E aqui é a complementação Cuidado aqui E não cair Nesta pegadinha aqui Da letra D Não existe Sinais Classificação Semáforos Aqui está errado Aqui também Fala em semáforos Está errado Semáforos Está errado No caso No caso são luminosos No caso aqui É o certo Questão 5 Deverão ter suas entradas E saídas Devidamente Identificadas Na forma do Regulamentada Pelo Conselho Estacionamento Estacionamento Ou garagem De uso coletivo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Postos de gasolina Veja pessoal A palavra apenas Isso pessoal Se na dúvida Porque as vezes Tem pegadinhas Cuidado Vamos a próxima questão Questão 6 A sinalização Terá a seguinte Ordem de prevalência Letra A As ordens Do agente de trânsito Sobre as normas De circulação E outros sinais Letra B Os sinais sonoros Sobre as indicações Do semáforo Letra C As demais normas De trânsito Sobre as indicações De sinais Letra D Os sinais Luminosos Sobre as ordens Do agente de trânsito Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A As ordens Do agente De trânsito Sobre as normas De circulação E outros sinais Então A sinalização Terá a seguinte Ordem de prevalência Sempre as ordens Do agente de trânsito Estar Acima De todas As outras normas Lembre-se pessoal Vamos à próxima questão Questão 7 A figura a seguir Aqui temos a figura Apresenta um gesto usual Empregado Por agente de trânsito Este gesto Indica Letra A Diminuição De velocidade Letra B Parada De todos os veículos Em todas as direções Qualquer que seja O sentido Letra C Parada Para todos os veículos Que venham De direções Que corte Ortogonalmente A direção Indicada Pelos braços Esticados Estendidos Qualquer que seja O sentido Do deslocamento Letra D Ordem de seguir Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Parada Para todos os veículos Que venham De direções Que corte Ortogonalmente A direção Indicada Pelos braços Estendido Qualquer que seja O sentido Do deslocamento Vamos a próxima Questão Questão 8 Em relação A sorte De prevalência Para as diferentes Formas de sinalização De uma via Afirmativa Correta É Letra A As normas gerais De circulação E outros sinais Prevalecem Sobre As normas As normas Do agente De trânsito E as indicações Do semáforo Prevalecem Sobre Os demais sinais Letra B As ordens Do agente De trânsito Prevalecem Sobre as normas De circulação E outros sinais E as indicações Dos sinais Prevalecem Sobre As do semáforo Letra C As indicações Do semáforo Prevalecem Sobre as demais Sinais E as demais Normas De trânsito Prevalecem Sobre as indicações Dos sinais E a letra D As ordens Do agente De trânsito Prevalecem Sobre as normas De circulação E outros sinais E as indicações As indicações Dos sinais Prevalecem Sobre as demais Normas de trânsito Essa é a alternativa Correta Em relação As ordens De prevalência Para as diferentes Formas de sinalização De uma via Vamos à próxima Questão Questão 9 Laura está conduzindo Seu veículo Automotor Em via urbana Quando é surpreendida Por retenção No trânsito No local No local Existe variada Sinalização Inclusive Luminosa Em determinado momento A condutora Do veículo Avista Uma autoridade De trânsito Que faz gestos De desvio Do tráfego Nos termos Do código De trânsito Brasileiro Tem prevalência Letra A Os sinais luminosos Letra B As indicações Verticais Letra C Os semáforos Ligados Letra D As ordens Do agente De trânsito Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D As ordens Do agente De trânsito Pessoal Já está bem entendido Que as ordens Do agente De trânsito Tem prevalência Em todos Os outros sinais E outras normas Sempre as ordens Do agente De trânsito Estão Em primeiro lugar Vamos A próxima Questão Questão 10 A sinalização Não terá A seguinte Ordem De prevalência Letra A As indicações Do semáforo Sobre as demais Os demais sinais Letra B As indicações Dos sinais Sobre as demais Normas De trânsito Letra C As normas De trânsito Sobre as indicações Do semáforo Letra D As ordens Do agente De trânsito Sobre as normas De circulação E outros sinais Vejam a questão Alternativa Correta É a letra Letra C As normas De trânsito Sobre as indicações Do semáforo Pessoal Cuidado aqui Na palavrazinha Que não Essa Negação Não É que faz Muita gente Errar na questão Aqui diz A sinalização Não terá A seguinte Ordem De prevalência A única Que não tem Ordem De prevalência É As normas De trânsito Sobre as indicações Do semáforo Ao contrário As indicações Do semáforo Estão Acima Das normas De trânsito Cuidado aí Pessoal Questão 11 A penalidade De advertência Por escrito Poderá Ser aplicada Pela autoridade Quando entender Esta providência Como mais educativa Em infrações De natureza Letra A grave Ou gravíssima Letra B Leve Ou média Letra C Leve Ou gravíssima Letra D Em nenhuma hipótese Vejam a questão Alternativa Correta É a letra Letra B Letra B Leve Ou média Lembre-se que É a leve Ou a média No caso da questão Fala A penalidade De advertência Por escrito Poderá ser aplicada Pela autoridade Que é a autoridade De trânsito Quando entender Esta providência Como mais Educativa Em infrações De natureza Veja que A natureza Tem que ser leve Ou média Não pode ser grave Ou gravíssima Nem leve E gravíssima Tem o erro Que está aqui Em gravíssima E aqui A letra D Nenhuma hipótese Está errada Vamos à próxima questão Questão 12 A placa A30B Aqui temos a placa Adverte para Letra A Ciclista na via Letra B Passagem temporária De ciclistas Letra C Trânsito de ciclistas Letra D Passagem sinalizada De ciclistas Vejam a questão Veja a placa A alternativa Correta É a letra Letra D Passagem Sinalizada De ciclistas Aqui a dica Pessoal É ver que tem Esses pontinhos Aqui Aqui tem Esses pontinhos Aqui Pintado na pista E aqui em cima Também Então significa Sinalizada Passagem sinalizada De ciclistas Questão 13 As placas de identificação De rodovias e estradas Pan-americanas Tem como características Padronizadas pelo Código de Trânsito Brasileiro As cores do fundo Da orla interna E da orla externa São Respectivamente Letra A Amarela Preta e branca Letra B Branca Preta E branca Letra C Laranja Branca E preta Letra D Azul Preta E branca Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Branca Preta E branca Essa é a alternativa Correta Quando fala Respectivamente Pessoal Temos que seguir A ordem Aqui Primeira ordem Cores de fundo Bem Branca Da orla interna Preta E da orla Orla externa Branca Então tem que seguir Essa sequência aqui Vamos a próxima questão Questão 14 Ao transitar Por uma rodovia O condutor De um veículo Automotor Observa uma placa Informando Uma faixa adicional A 500 metros Sobre a placa Adicional É correto Afirmar que Letra A É uma placa De informação Complementar Aos sinais De advertência Letra B Sua cor Deve ser Diferente Da placa De sinal De advertência Letra C Tem a forma Padrão Quadrada Devendo Uma das Diagonais Ficar na posição Vertical Letra D Não deve ser Incorporada A placa Principal Vejam A questão A alternativa Correta É a letra Letra A É uma placa De informação Complementar Aos sinais De advertência Então pessoal Se um condutor Observar Uma placa Informando Uma faixa Adicional A 500 Metro Sobre A placa Adicional É correto Afirmar Que É uma placa De informação Complementar Aos sinais De advertência Letra A Vamos A próxima Questão Questão 15 Aqui temos Um espaço Em branco E Continua Aqui vamos Ter que Colocar Uma das alternativas Aqui Nessa faixa Branca Chama Lacuna Tem por finalidade Alertar Aos usuários Da via Para condições Potencialmente Perigosas Indicando Sua natureza Suas mensagens Possuem caráter De recomendação Marque a opção Que completa Corretamente A lacuna Letra A Placa De indicação Letra B Placa De advertência Letra C Sinalização Horizontal Letra D Placa Educativas Vejam A questão Que a alternativa Correta É a letra Letra B Placa De advertência Então completando Aqui pessoal Placa De advertência Tem por finalidade Alertar Aos usuários Da via Para condições Potencialmente Perigosas Indicando Também Sua natureza Suas mensagens Tem por Sua mensagem Possui caráter De recomendação Repetindo Tem por finalidade Alertar Aos usuários Da via Para condições Potencialmente Perigosas Indicando Sua natureza Suas mensagens Possuem caráter De recomendação São as placas De advertência Vamos A próxima Questão Questão 16 A sinalização Vertical De advertência Em vias De circulação De veículos Tem por finalidade Alertar Aos usuários As condições Potencialmente Perigosas Obstáculos Ou restrições Existentes Na via Ou Adjacentes A ela Em vias Rurais As placas Suspensas Devem ter Altura livre Mínima Em metros De letra A 4,60 Letra B 4,20 Letra C 6 E letra D 5,50 Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D 5,50 Aqui pessoal É 5 metros E 50 centímetros Ou pode ser também 5 metros e meio Como um metro Tem 100 centímetros Aí no caso É 5 metros E meio Ou 5,50 Centímetros 5 metros E 50 centímetros Veja aqui pessoal Lembre-se que A questão Está falando A sinalização Vertical De advertência Em vias De circulação De veículos Tem por finalidade Alertar Aos usuários Das condições Potencialmente Perigosas Obstáculos Ou restrições Existentes na via Ou adjacentes a ela Diz também Em vias rurais As placas Suspensas Devem ter Altura Livre mínima Em metros Está vendo Em metros De Esta aqui É a altura mínima Pessoal Em metros 5,50 Vamos à próxima Questão Questão 17 A sinalização Horizontal De vias Na cor amarela É usada Para Letra A Regulamentar Ultrapassagem E deslocamento Lateral Letra B Demarcar ciclovias Ou ciclofaixas Letra C Simbolizar As áreas especiais De estacionamento Para pessoas Portadoras De necessidades Especiais Letra D Separar movimentos Veiculares De mesmo sentido Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Regulamentar Ultrapassagem E deslocamento Lateral Então repetindo aqui A questão Para memorizar A sinalização Horizontal De vias Na cor amarela É usada Para Regulamentar Ultrapassagem E deslocamento Lateral Questão 18 Considerando o Código De Trânsito Brasileiro Com relação A sinalização De trânsito É correto Afirmar Letra A As normas De circulação Prevalecem Sobre as ordens Dos agentes De trânsito Letra B Os sinais De trânsito Classificam Em sonoros Luminosos Longitudinais E transversais Letra C Não serão aplicadas As sanções previstas No Código De Trânsito Brasileiro Por inobservância A sinalização Quando esta For insuficiente Letra D A A fixação De publicidade Ao longo das vias Independe Da prévia Aprovação Do órgão Ou entidade Com circunscrição Circunscrição Sobre a via Vejam A questão Alternativa Correta É a letra Letra C Não serão aplicadas As sanções previstas No Código De Trânsito Brasileiro Que é o CTB Por inobservância A sinalização Quando esta For insuficiente Então pessoal Se as informações For insuficiente Não serão aplicadas As sanções previstas No Código De Trânsito Brasileiro Veja aqui Aqui está falando Considerando O Código De Trânsito Brasileiro Que é o CTB Com relação A sinalização De trânsito É correto Afirmar Veja aqui pessoal A única alternativa Correta Esta aqui é a letra C Questão 19 A legislação De trânsito Determina Que nas vias Ou trechos De vias Em obras Deverá ser Afixada Sinalização Letra A Específica E adequada Letra B Precisa E adequada Letra C Específica E atualizada Letra D Precisa E proporcional Vejam a questão Alternativa Correta É a letra Letra A Específica E adequada Então Tem que ser Específica E adequada A pergunta fala A legislação De trânsito Determina que Nas vias Ou trechos De vias Em obras Deverão ser Afixada Sinalização Repetindo Aqui a Alternativa Letra A Específica E adequada Questão 20 Essa placa Sinaliza Uma região De Veja a placa Aqui E na placa Está escrito Área de Preservação Ambiental Letra A A Preservação Ambiental Letra B Proteção Permanente Letra C Patrimônio Natural Letra D Patrimônio Histórico Vejam a questão Veja a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Preservação Ambiental É só Ver aqui Na placa Pessoal Já está dizendo Área de Preservação Ambiental Questão 21 Quanto a Sinalização De trânsito De acordo Com a Legislação Vigente É correto Afirmar Que Letra A Os sinais Que os condutores Realizam Quando executam Alguma manobra Prevalece Sobre As demais Normas De trânsito Letra B As indicações Do semáforo Prevalece Sobre as ordens Emanadas Emanadas por Gestos De agente Da autoridade De trânsito Letra C As ordens Do agente Da autoridade De trânsito São Utilizadas Apenas Para auxiliar Na fluidez Do trânsito Não Prevalecendo Sobre as normas E regras De circulação E letra D As ordens Emanadas por Agente Da autoridade De trânsito Prevalece Sobre as regras De circulação E as normas Definidas Por outros Sinais De trânsito Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra D As ordens Emanadas por Agentes Da autoridade De trânsito Prevalece Sobre as regras De circulação E as normas Definidas Por outros Sinais De trânsito Então Pessoal Aqui fala Que as ordens Do agente De trânsito Na autoridade De trânsito Prevalece Sobre as regras De circulação E as normas Definidas Por outros Sinais De trânsito Significa dizer Que as ordens Do agente De trânsito Estão Em primeiro lugar A isso Quanto A sinalização De trânsito De acordo Com a legislação Vigente Então É correto O que diz A letra D Vamos A próxima Questão Questão 22 A sinalização Horizontal É classificada Em Letra A Semáforo Com Temporizador Para pedestres E De advertência Letra B Marcas Longitudinais Transversais De canalização De delimitação De controle E de estacionamento E ou parada E inscrições No pavimento Letra C Placas De identificação E de orientação De destino E a letra D Proteção Contínua Luminosos Proteção A áreas De pedestres E dispositivos De uso Temporário Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Marcas Longitudinais Transversais De canalização De delimitação E controle De estacionamento E ou parada Inscrições No pavimento Isso aqui É Sobre A sinalização Horizontal É a classificação Pessoal Vamos A próxima Questão Questão 23 As placas De Aqui Vamos completar Lacuna Tem por finalidade Informar Aos usuários Das condições Proibições Obrigações Ou restrições No uso Das vias Suas mensagens São Imperativas E seu Desespero Constitui Infração Letra A Regulamentação Letra B Advertência Letra C Indicação E letra D Autuação Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Regulamentação No caso aqui pessoal Completando Plaxas de Regulamentação Tem por finalidade Informar Aos usuários Das condições Proibições Obrigações Ou restrições No uso Das vias Suas mensagens São imperativas É uma ordem Que são imperativas Significa Que é uma ordem E o seu De respeito Constitui Infração Vamos na próxima Questão Questão 24 Conforme o artigo 87 Do Código de Trânsito Brasileiro Do CTB Os sinais de trânsito Classificam-se Em Exceto Letra A Verticais Letra B Horizontais Letra C Dispositivo De Sinalização Auxiliar E letra D Diagonais Vejam a questão Que a alternativa Correta É a letra Letra D Diagonais Cuidado pessoal Na palavrazinha Exceto Quando Aparece Esta Palavrinha Exceto Ela está Significando Aqui A negação Não Então A única Que Está falando Em classificação De sinais de trânsito A única Que não é Uma classificação Dos sinais de trânsito É A letra D Diagonais Porque A letra A Verticais É uma Classificação Letra B Horizontais Também Letra C Dispositivo De Sinalização Auxiliar Também É uma Classificação Conforme O artigo 87 Do trânsito Do trânsito Brasileiro É o CTV Código Do trânsito Brasileiro Que fala Que os sinais De trânsito Se classificam Em Verticais Horizontais Dispositivos De Sinalização Auxiliar E aqui Está falando Que tem uma Que não Está na Classificação Que é A letra D Diagonais Vamos para a Próxima Questão Questão 25 Quais placas De regulamentação Têm Por finalidade Letra A Informar Ao usuário Tais condições Proibições Proibições Obligações Ou restrições No uso No uso Das vias Suas mensagens São imperativas E seu De respeito Constitui Infração Letra B Informar Os usuários Apenas As instruções No uso Das vias E suas mensagens São meramente Informativas Letra C Informar Os usuários Das condições Das vias E suas mensagens São imperativas E seu De respeito Não constitui Infração Letra D Informar Aos usuários Das condições Da vias E seu De respeito De constitui Infração Grava Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Pessoal Esta questão Aqui É bem parecida Com outra Que foi Já passada Aqui Mas É diferente A questão Está De um modo Diferente Pode pausar Um vídeo Querendo E a alternativa Corrente É a letra Letra A Informar Aos usuários Das condições Proibições Obrigações Restrições No uso Das vias E suas mensagens São imperativas E o seu De respeito Constitui Infração Isso aqui São As placas De regulamentação Que tem Por finalidade Esta aqui É a finalidade Das placas De regulamentação Questão 26 De acordo Com Os apitos Do policial De trânsito 1 Silvio Breve Significa Letra A Pare Letra B Acenda a Lanterna Letra C Diminua a Marcha Letra D Atenção Cíver Vejam a Questão E a Alternativa Correta É a letra Letra D Atenção Siga Então De acordo Com os apitos Do policial De trânsito 1 Silvio Breve Vejam aqui Pessoal É um breve Significa Atenção Siga Está mandando Os Condutores Seguir Atenção E está mandando Seguir Vamos A próxima Questão Questão 27 Por que Respeitar As instâncias De Segurança Considerando O CTV Os princípios De direção Defensiva A resposta Correta Para a Questão Acima É Letra A Para Possibilizar A distância Suficiente Que permita A manobra De ultrapassagem Segura Letra B Para Que haja Tempo E distância De reação No caso De freada Brusca Evitando Colisão Letra C Para Que os veículos Que venham No sentido Contrário Tenham Melhor Visibilidade Letra D Para Eliminar A possibilidade De erro Por parte Do condutor Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Para Para que haja Tempo E distância De reação No caso De freada Brusca Evitando Colisão Vamos A próxima Questão Questão 28 O condutor Ao ser Ultrapassado Deverá Letra A Facilitar A ultrapassagem Letra B Aumentar A velocidade Letra Letra Reduzir Bastante A sua Velocidade E Deslocar Para A esquerda Letra D Parar O veículo E permitir A ultrapassagem Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Facilitar A ultrapassagem Então O condutor Ao ser Ultrapassado Ele deverá Facilitar A ultrapassagem Vamos A próxima Questão Questão 29 As condições Adversas Que podem Causar Acidentes São Letra A Luz Tempo Via Trânsito Veículo E condutor Letra B Colisão Tempo Clima E depressão Letra C Tempo Colisão E atenção E letra D Luz Tempo Via E feriado Vejam A questão A alternativa Correta É a letra Letra A Luz Tempo Via Trânsito Veículos E o condutor Essas aqui são As condições Adversas Que podem Causar Acidentes Repetindo Luz Tempo Via Trânsito Veículo E condutor Vamos A próxima Questão Questão 30 Ofuscamento E chuva São Respectivamente Condições Adversas De Letra Trânsito E estrada Letra B Luz E trânsito Letra C Tempo E trânsito E letra D Luz E tempo Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Luz E tempo São No caso Respectivamente Pessoal Cuidado Dessa palavra Respectivamente Quando tem Essa palavra Tem que seguir Em primeiro lugar O ofuscamento E depois Em segundo lugar A chuva Então O ofuscamento É a luz E a chuva É o tempo Tempo chuvoso Cuidado Nessa palavrinha Leve-se disso Primeiro Vem o ofuscamento Depois Vem a chuva Então Luz É o ofuscamento Eco Chuva E aí E aí